E aí, Jalilinha! O bebê de ué por ela, escreveu a minha vida, faz para o nome dela. O bebê de ué por ela, escreveu a minha vida, faz para o nome dela. Vamos lá! E aí, Jalilinha, o Jalilinha, o Jalilinha, o Jalilinha, o Jalilinha, o Jalilinha! E aí, Jalilinha! É de manhã, e o sol vai se vir, o raquete, o seu filh Do pronounced. O bebê de ué por ela, escreveu a minha vida, faz para o nome dela. O bebê de ué por ela, o bebê de ué por ela, escreveu a minha vida, faz para o nome dela. O bebê de ué por ela, escreveu a minha vida, faz para o nome dela. Olha só, olha só Olha só Olha só, olha só Olha só, olha só Olha só, olha só